Música O concurso que deve eleger a boneca de Santa Luzia 2014 está sendo realizado pela primeira vez durante o festejo da padroeira de Presidente Vargas O convite para participar do concurso foi lançado a todas as escolas da cidade mas somente três escolas abraçaram a iniciativa É bem satisfatório Nós vemos o interesse e desempenho de todos eles não só ela, mas da mãe, dos professores, da coordenadora que está direto com ela, acompanhando, sabendo quanto é que já tem se já recebeu, o que está faltando e assim, o empenho dela também é muito importante porque ela mesmo chega nas pessoas explica o que está acontecendo, para que é, por que é que é o concurso da boneca que para elas é uma coisa nova mas a gente, como adulto, já tinha conhecimento desses concursos de boneca no nosso município e é muito bom estar resgatando isso, né até porque é uma ajuda que a gente pensou em ajudar a igreja dessa forma como as irmãs fizeram este convite O convite a gente recebeu pela irmã Lia que trouxe a nossa escola a gente fica muito feliz pelo convite e também tenho que agradecer também a ela por estar sendo convidados, fazer parte desse festejo, poder ajudar a igreja e estamos muito felizes Irmã Lia, da Divina Providência conta como nasceu a ideia de realizar a escolha da boneca de Santa Luzia Olha, este meu sonho já vem desde que eu estou em Presidente Vargas porque pelas paróquias onde eu passava sempre a gente motivava uma valorização para as crianças para as escolas e para as famílias então este ano eu tive a coragem de falar no conselho apresentei a proposta e o conselho mordeu a proposta aí pediram quem vai assumir a senhora assume eu assumo porque se eu fiz é porque eu quero assumir e aí conversando então vamos mandar um convite para todas as escolas do município isso nós fizemos fizemos um ofício mandamos para todas as escolas convidando ter uma candidata de cada escola e quem nos deu a resposta foram só três essa escola aqui Emílio Ferreiro a Bruno Nicássio e o Vladimir Barbosa Uchoa essas três escolas e eu estou muito feliz porque as escolas morderam a ideia é uma maneira de ajudar a paróquia Santa Luzia e certamente Santa Luzia vai nos abençoar em dobro ela é padroeira dos olhos e os olhos nossos olhos precisam não só os olhos físicos especialmente os nossos olhos do coração Cleice Roberta Adriane Ferreira e Cindy Araújo são as três participantes do concurso que com o incentivo dos pais e o apoio da escola estão se esforçando para conseguir ser a boneca da padroeira Conta um pouco para o pessoal que está em casa da emoção de ter sido escolhida para ser a bonequinha desta escola Não, é muito fácil Mas assim você está feliz? Um pouco Estou feliz? E você espera você espera ganhar? Sim Faz um convite para quem está em casa para que eles possam voltar em você para que você possa ser a bonequinha de Santa Luzia Eu queria que vocês fossem na minha casa para assinar meu livro Você foi escolhida para concorrer à bonequinha de Santa Luzia Você está feliz? Sim Vai lutar bastante para ser a bonequinha de Santa Luzia? Sim Vai? O que você já fez até agora? Você já falou com seus amiguinhos com seus coleguinhas para estarem falando com a mãe para votar em você? Sim Cid, fala para quem está em casa como é o nome da sua escola? Emília Ferreiras Emília Ferreiras Você foi escolhida a ser bonequinha de Santa Luzia a ser uma candidata para ser uma bonequinha Você está feliz? Sim Você já pediu o voto dos seus amigos para estarem escrevendo ali no seu caderninho para você ser escolhida? Você já pediu o voto deles? Já Já? Irmã Lia nos conta como e quando irá acontecer a escolha da boneca de Santa Luzia deixando assim também um convite a toda a população de Presidente Vargas a prestigiar essas lindas candidatas Então nós fizemos semana passada a reunião com as diretoras das escolas e as mães das bonecas e nós então decidimos de fazer o desfile e o encerramento das bonecas no dia 12 à noite após a Santa Missa do festejo Então depois da missa tem o grande desfile delas e o encerramento vai ser muito lindo como foi programado todos estão convidados para participar da missa primeiro sete e meia e após a missa na praça da igreja vai ser o encerramento da boneca vamos ver quem vai ser a boneca da Santa Luzia e a primeira é a segunda princesa e a segunda